Muito obrigado, Sr. Presidente. O PSD continua sem perceber qual é agora a desculpa para o caos da saúde. Era uma questão orçamental, como já foi aqui dito, foi duplicado o orçamento da saúde. É uma questão de enquadramento legal, os senhores juntaram-se e fizeram uma nova lei de base da saúde nas costas dos demais partidos. Era uma questão de força política, o Partido Socialista teve uma maioria absoluta e maioria sustentada completamente à esquerda. E, portanto, a pergunta que se torna hoje é, porquê é que os senhores não tornaram a saúde 100% pública? Durante o tempo em que estiveram no Governo, acabou as justificações e era isso que eu gostava de ter respondido. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.